Essa é a nossa faca Hunter, material exclusivo da linha de lâminas da Gepard. Uma lâmina extremamente afiada dessa faca, revestida com aço inoxidável 440. O seu cabo, um cabo em soft grip com o pomo estendido para facilitar a sua mobilidade na hora da execução desse material. E o material serrilhado também para ajustar a segurança da sua pegada no dedão. O revestimento é um revestimento tático, anti-reflexo e acompanha essa bainha em material de nylon balístico para você guardar a sua ferramenta exatamente dessa forma aí no vídeo. É só fechar e curtir a sua aventura. Clica aí em Saiba Mais e conheça essa excelente ferramenta.